Olá, meu nome é Fabrício Rocha, sou psicólogo e sou hoje doutorando na Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Núcleo de Pesquisa Dinâmica das Relações Familiares, um grupo liderado pela professora Adriana Wagner que estuda há 25 anos as relações de casal e de família. Nós estamos desenvolvendo uma pesquisa para entender melhor como o confinamento das famílias dentro de casa durante a pandemia, tem influenciado as relações conjugais. Nos noticiários, nós temos ouvido que o número de divórcios tem aumentado muito e que a violência doméstica também tem aumentado e outras situações que têm envolvido as famílias. Nosso objetivo é entender melhor esse fenômeno. Então, nós pesquisamos 1.121 pessoas em praticamente todos os estados brasileiros e nós tivemos, então, alguns resultados bem interessantes que nós queremos mostrar para vocês aqui. Primeiro, durante a pandemia, 69% das pessoas não pensaram em se separar. 47,3% declarou que a relação conjugal melhorou. 24,1% disse que os conflitos e brigas diminuíram. 49,9% afirmaram que as manifestações de carinho e afeto aumentaram entre o casal. E 26,1% disseram que houve aumento na frequência das relações sexuais. Esses dados nos mostram que houve casais que tiveram melhora na relação durante a pandemia. Então, não existe só uma piora, como às vezes os noticiários tentam mostrar e dão destaque muitas vezes só do lado negativo. Mas é claro, existiram muitas pessoas que tiveram prejuízos. 30,8% das pessoas pensaram em se separar. 11% tiveram muita vontade de separação. 14,5% declararam que a relação piorou. 20,8% declararam que os conflitos e brigas aumentaram. 3,7% disseram que as manifestações de carinho e afeto diminuíram. E 29,4% disseram que a frequência das relações sexuais também diminuiu. Então, esses dados mostram que sim, existe um grupo grande de pessoas que não teve mudança na relação, a relação até melhorou, mas existe um grupo menor de pessoas que teve problemas na relação e nós acreditamos que realmente é esse grupo que teve grandes problemas nesse momento. A nossa hipótese testada foi essa, de que o distanciamento social, o confinamento dentro de casa, ele não gerou novos problemas conjugais, mas ele exacerbou aquilo que já estava existindo antes no casal. Então, revelou os problemas que estavam anteriormente acontecendo entre os casais. E essa hipótese nós testamos, então, com outras análises e nós percebemos, então, o seguinte. A cada ano vivendo junto, diminui 2,4% a probabilidade da pessoa pensar em separação. Quando a pessoa declara que aumentaram os conflitos conjugais, aumenta em 6 vezes a probabilidade de pensar em separação. A diminuição do carinho e do afeto aumenta 3 vezes a probabilidade de pensar em separação. E a diminuição da frequência de relações sexuais aumenta em duas vezes essa probabilidade. Importante, então, ressaltar que os comportamentos conjugais positivos, que é comunicação, carinho, afeto, tempo juntos, tudo isso, um tempo de qualidade juntos, é claro, tudo isso contribui positivamente para as relações conjugais. Mas, outra análise que nós fizemos mostrou o seguinte, que o tempo que a pessoa passa confinada dentro de casa não fez diferença estatística. Olha, o quanto deixou de fazer atividade fora de casa, quantas vezes por semana sai, o tempo de distanciamento social, não fez diferença nos índices de qualidade conjugal. Satisfação conjugal, intimidade, compromisso, carinho, afeto, atração e sexo. Não existe uma diferença, ou seja, o tempo de distanciamento social, o confinamento dentro de casa, ele não foi um fator que gerou novos problemas conjugais. E aí nós fomos entender, então, ok, será que ele está revelando coisas que já foram um problema da relação? E aí nós fizemos, então, uma análise de moderação. E esse gráfico aqui nos mostra essa análise. A linha vermelha aqui desse gráfico são as pessoas que têm baixa qualidade conjugal, baixa satisfação conjugal. A vontade de separação, que é o eixo vertical aqui, ela já começa lá em cima para esse grupo de pessoas. E quanto mais o tempo de distanciamento social aumenta, maior é a vontade dessa pessoa separar. A linha pontilhada aqui são as pessoas que estão na média. Você vê que a vontade de separação já é mais baixa e a linha, ela inclina menos, ou seja, é menos influenciada pelo tempo de distanciamento social. A vontade de separação é menos influenciada. E a linha azul é das pessoas que têm uma satisfação conjugal alta. E essas pessoas começam, assim, a vontade de separação baixa e o tempo vai passando de distanciamento social e isso não altera a vontade da pessoa se separar. Então, esses dados nos mostram o quê? Que o distanciamento social e o confinamento em casa está fazendo, sim, diferença nos casais, trazendo prejuízo, mas somente para os casais que já têm uma qualidade conjugal baixa, uma satisfação conjugal baixa. Daí a importância de se investir em educação de casais. Nós, aqui no nosso grupo de pesquisa, temos o Viver A Dois, que é um programa de psicoeducação para casais, que ajuda os casais a viverem melhor. E todo o investimento que se faz nos relacionamentos conjugais são importantes para passar bem esse tempo de pandemia. Agradeço a sua atenção e espero que em breve nós possamos ficar livres desse momento tão difícil para todos nós de pandemia. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho